Evidências de ensaios controlados randomizados não apoiaram a introdução das diretrizes de gordura na dieta em 1977 e 1983, uma revisão sistemática e meta-análise. As diretrizes alimentares nacionais foram introduzidas em 1977 pelo governo dos Estados Unidos e em 1983 pelo governo do Reino Unido, com a ambição de reduzir a doença cardíaca coronária, porque naquele tempo estava todo mundo morrendo de doença cardíaca, estava aparecendo de nada, nos homens de meia idade, né? Reduzindo a ingestão de gordura. Eles foram introduzidas querendo reduzir a ingestão de gordura, essas diretrizes. Reduzir o consumo geral de gordura para 30% da ingestão total de energia e reduzir o consumo da gordura saturada para 10% da ingestão total de energia, as mesmas diretrizes que é utilizada aqui no Brasil. Uma revisão sistemática e meta-análise foram realizadas de ensaios clínicos randomizados que examinaram a relação entre gordura na dieta, colesterol cérico e desenvolvimento de doença cardiovascular. E os resultados que eles tiveram? As reduções nos níveis médios de colesterol cérebro foram significativamente maiores nos grupos de intervenção. Porém, isso não resultou em diferenças significativas na doença coronária cardíaca e na mortalidade por todas as causas. O colesterol diminuiu, mas as mortes continuaram. Então, as recomendações governamentais sobre gorduras na dieta não foram testadas em nenhum estudo antes de serem introduzidas. Foram diretrizes que foram introduzidas em cima de hipóteses e não foram testadas. E a conclusão do estudo? Não houve diferenças na mortalidade por todas as causas e diferenças não significativas na mortalidade por doença cardíaca coronária, resultantes das intervenções alimentares. As recomendações alimentares foram introduzidas para 220 milhões de cidadãos nos Estados Unidos e 56 milhões no Reino Unido. Na ausência de apoio de ensaios clínicos randomizados, como evidência. Não teve apoio, mas mesmo assim essas diretrizes foram introduzidas. Não teve apoio de ensaios clínicos randomizados, como evidência.